Graça e paz a todos os irmãos e irmãs avivalistas, sou o pastor Onésimo Ferreira da Silva, presidente do Conselho Geral. Estou aqui para convidar a todos, avivalistas no Brasil e no mundo, para uma grande mobilização no mês de setembro, mobilização de oração. Nós, povo avivalista, temos esta vocação de oração e trabalho por avivamento no Brasil e no mundo. No mês de setembro, celebramos 77 anos de avivamento bíblico. No mês de setembro é também para nós o mês mundial de missões. Nós estamos mobilizados para o mês de setembro, que serão 30 dias de oração. O desafio é você se envolver e orar 15 minutos por dia, apenas 15 minutos, orando por 7 nações. E nos últimos 7 dias do mês de setembro, orando 15 minutos por 8 nações. Ao final, teremos orado por 217 nações. Vem com a gente, vamos juntos, vamos clamar ao Senhor, porque Deus está agindo na história por meio de nós, que somos participantes com Ele nessa história, no mundo. Nós estamos participando com Deus neste grande projeto de salvação e libertação de vidas. Vamos orar, vamos orar por portas abertas para a proclamação do Evangelho. Vamos orar por mais missionários que proclamem o Evangelho de Jesus Cristo no mundo. Vamos orar por mãos abertas, a fim de que os recursos sejam liberados para o envio de mais missionários para a plantação de novas igrejas. Vamos orar também por corações abertos, a fim de que as nações se rendam ao Senhorio de Jesus Cristo. Vamos juntos. Mês de setembro, 15 minutos de oração todos os dias, por 7 nações a cada dia. E ao final, nos últimos sete dias, oremos por oito nações e teremos então orado por todo o mundo. Esta é a nossa missão como povo avivalista. Deus abençoe a todos, participem conosco deste grande movimento, juntamente com o Grupo Nacional de Intercessão, liderado pelo pastor Alírio Misael, que tem sido o instrumento de Deus juntamente com este grande exército, GNI, o nosso Grupo Nacional de Intercessões. Fiquem na paz. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.